O que é o Dutch? Os meus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Cuidado lá fora. Está cheio de adenetes. Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles. Pegue-os. Vamos lá. 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 Agora é tarde. Vamos lá. 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 Cacete, jovem! Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares. Vai dar uma olhada. 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 Vamos lá. Se tivermos que matar algo... Fique! 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 Acabou! Fique! Fique! Muito obrigado. Merda, jovem. Eu vi a seita pegar um cara lá no cais. Ajuda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor. Eu não acredito em sorte, mas caralho, era pra eu ter morrido. Fique! Ei, Lens. Não sei exatamente qual conselho dar. Os seeds não tem nenhum direito à propriedade. Afinal, a estação foi construída em terreno federal. Mas se essa gente tava guiando pela área e... O que você disse? Fazendo medições e tal? Enfim, esse pessoal do portão do Éden pode ser acusado de invasão à propriedade. Sei que eles são meio estranhos e antissociais, mas acho que se você der a eles um bom sermão e lançar um olhar feio, eles estão pra trás. Digo, qual pode ser o perigo desses malucos? Os índices de obesidade continuam a crescer em Montana, embora num ritmo menor do que em quase todo o resto do país. Menor do que em quase todo o resto do país. 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 Eu nunca imaginei fazer isso. Eu não vi a jeito de me safar daquilo, graças a Deus você apareceu. Fico feliz em dar uma mãozinha. Fico feliz em dar uma mãozinha. Tira eles de lá e mostra que a gente não tá mais de brincadeira. Fico feliz em dar uma mãozinha. Fico feliz em dar uma mãozinha. Meu pai me ensinou a atirar quando eu tinha uns 5 anos. Concordo. Fico feliz em dar uma mãozinha. Não vai ser eu, mas alguém vai acabar com isso. Eu sei como isso vai acabar. Se eu morrer, vai ser com dignidade. Os ursos andam meio irritados ultimamente. Bom trabalho liberando a estação de pesquisa. Os Edenettes não vão voltar depois da surra que você deu neles. Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes. Porra jovem, tô impressionado. Você tem mais garra do que eu pensava. Você tem uma boa chance de organizar essa resistência. O próximo passo é liberar o sinal de rádio. O meu tá dando pau. Não consigo falar com ninguém fora da ilha. A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada. Acha que pode resolver isso pra mim? Não. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jovem, tome cuidado ao se aproximar de Fonzant. A seita tomou o controle de toda a cidade. Você tem que resgatar Mary e Jerome e então dar uma surra naqueles evenetes. Tente desligando. Tente desligando. Tente desligar. Tente desligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.